Nós, no ano passado, andamos o estado de Pernambuco fazendo várias plenárias, reunindo várias lideranças para falar sobre o que a eleição desse ano que vem representa para o Brasil e para a continuidade desse projeto que vem mudando a vida do povo brasileiro. Como tem dito o presidente Lula, a gente precisa ter uma voz na maioria dos municípios de cada estado para defender e falar daquilo que nós estamos fazendo para o povo brasileiro. E é esse trabalho de base que nós estamos aqui buscando intensificar com os movimentos sociais, com as associações, com a militância jovem do nosso partido, com as mulheres, com LGBTQIA+, buscando trabalhar essa força política que é a nossa militância do PT, que é uma militância diferenciada. Então, esse é o nosso compromisso e é isso que nós estamos fazendo aqui em Pernambuco.